Chegue mais perto. Eu não mordo. Uma teia vou tecer. Para lá, você morrer. Eu sei o que se esconde nas sombras. Eu conheço o verdadeiro caminho. Não há nada a temer. Puxe os fios. Veja-os dançar. Todos nós precisamos fazer sacrifícios. Posso lhes mostrar o caminho para a divindade. Minha verdadeira beleza está sob a pele. Eles precisam de orientação. Toda teia. Uma obra-prima. Eu tenho gostos refinados. A aranha exige sacrifício. Ah, as teias entrelaçadas que tecemos. Preso por um fio. Ouvi dizer que homens gostam de mulheres com pernas. Hum, por que tão tenso? Relaxe. Tolos de pouca fibra. Tudo acabará em breve. Posso sentir-se um medo. Paciência. Preso por um fio de seda. Com rápido escorrem em tuas pernas. Eu esprezo em todas as sombras. Agora eu prospero. Siga ao frente de minhas crianças. Nada escapa da minha teia. Partilhe de meu veneno. Uma teia vou descer para lá você morrer. Eu morro sim. Ah, o que importa é a linguagem corporal. Ah, 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 ah. Mulheres desejam ter pernas com as minhas. Ah, 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 ah. Preso em minha teia. Sacia a minha fome. Elas farão um belo estrago. Simplesmente delicioso. Nada além de insetos. A dor será breve. 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 A dor será breve.